Artes e Espetáculos, com Luciana Vianna. Sucesso em todo o Brasil. Fábio Porchat com stand-up, Histórias do Porchat, em três sessões no Grande Teatro, Minas Centro, em Belo Horizonte. Começaram a passar o seu papo até um faradágua. O último era um macho lindo, enorme, com umas presas. Ele veio passando, parou e me olhou. Estou indo em direção ao banheiro e acontece uma coisa muito triste quando a gente está com dor de barriga. Quanto mais perto você chega do banheiro, mais seu esfíncter fala, relaxa. Porchat compartilha as experiências hilárias de viagens dele ao redor do mundo, desde situações inusitadas na Índia até encontros com gorilas e peripécias no Nepal. Ele parou na minha frente a um metro e ficou... Eu petrifiquei, olhei para o Guilherme e falei, calma, ele só quer mostrar quem manda. Eu falei, mas eu sabia que era ele desde o início. Stand-up Histórias do Porchat. No Grande Teatro em Minas Centro, Avenida Augusto de Lima, 785, no centro de Belo Horizonte. Dia 2 de novembro, feriado em três sessões. Três e meia, seis horas e oito e meia da noite, ingressos e outras informações no site Simpla. Então programe-se e divirta-se. Vem com o secador na olhada... Rapaz, aquilo foi me secando por dentro. Mas eu já tô vendo aquele ser sanguinário correndo na minha direção e eu aqui assim... Eu não sou bobo!